Olá galerinha, tudo bom? Bem-vindos ao canal do Seu Irmãs Nativo. Um canal feito para que você aprenda inglês de uma vez por todas. E o melhor de tudo é de graça. Eu sou o Titor Diego e hoje nós vamos falar sobre articles, ok? O importante de falar sobre articles é que nós temos dois tipos de articles. Nós temos definite articles e indefinite articles, ok? Começando pelos definite articles, nós temos o D, ok? O D, o definite article, ele demonstra precisão. É quando você está falando sobre alguma coisa que você sabe que está lá. Por exemplo, the marker, ok? The blue marker. So, você tem a precisão de que ela está aqui. Então, a gente pode falar the marker. Agora, outra peculiaridade do artigo definido the, é que ele, quando é precedido de uma vogal, quando ele vem antes de uma vogal, o que acontece? Ele muda um pouquinho o som. Bom, aí, ao invés de a gente falar the end, a gente fala the end, ok? The marker, the end. The marker, the end, ok? Várias, uma dicasinha para vocês agora de artigos indefinidos. O que acontece aqui? No artigo indefinido, nós fomos ensinados no colégio que, antes de palavras que começam com consoante, nós vamos colocar o end, ou seja, aqui, por exemplo, a gente poderia falar the word, ok? E aqui, a gente poderia colocar o quê? An university. Já que o end, ele foi, nós nos ensinamos, que ele é para palavras que tenham começado com vogal. Então, vamos colocar the word, university. Ok? Agora, presta a partir da atenção, galerinha. Olha só, olha só. Quando passaram isso para a gente ir no colégio, passaram de uma maneira, assim, um pouco vaga. Porque, na verdade, quando você tem uma consoante aqui e ela não tem o som de consoante, ou seja, ele vai ser definido pelo som da palavra, não pelo físico da palavra, né? Então, aqui a gente tem um som do H, our. Não, nós não temos o som do H. Então, ele tem um som de vogal. Quando a gente tem um som de vogal no início da palavra, a gente vai fazer an. Ok? Então, sempre lembrando que é o som que vai definir se o artigo é um A ou an. Ok? Quando a gente usa. Agora, aqui na palavra de baixo. An university. An university. Vamos colocar, vamos dar um raio-x na palavra university. Olha o começo do som da palavra university. You. You. O que que te lembra o you? O you vai te lembrar esse cara aqui, ó. You, né? E olha só. Qual é o começo da palavra you? É um y. E o y é o quê? É uma consoante. Então, aqui nós temos um exemplo de que? Aqui vai ser a university. Não an university. Ok, galerinha? Então, fica com vocês essa dica aí de artigos definidos e indefinidos. Tá? E eu vou ficando por aqui. Mas lembre-se sempre que aqui no inglês nativo, aqui é você quem fala. Abraço.